Eu quero agradecer muito ao Marcelo e à Cristina por terem me levado lá e pelo apoio que me deram durante essa tarde inteira, foi bem difícil. Ao Cezinha por ter permitido a minha entrada no registro e também ao Mário Crisório que, assim, imediatamente se ofereceu para ver as fotos e, no mesmo dia, passou horas comigo analisando os arquivos e fazendo as edições, foi tudo muito, muito rápido, foi tudo muito acelerado. Eu havia sido convidada por Sheila anteriormente, acho que havia umas duas semanas, né, para fazer o ensaio de artista da revista, nessa edição. E a gente já tinha combinado, já estava com os desenhos separados, estava tudo organizadinho, para entregar umas imagens. Mas, obviamente, depois disso, no dia seguinte, eu já fiz contato com a Sheila e propus a troca do ensaio, retirando os meus desenhos e colocando esse ensaio que eu chamei de Hélio e na revista. Bom, à medida que os dias passavam, eu pude, então, parar para olhar o que havia acontecido comigo e impulsionado a minha ação naquele dia. Somos todos aqui artistas, devedores do Hélio, é como se tivesse implantado no nosso DNA essa força. Hélio é nosso, somos devedores do Hélio. Ele está dentro dos nossos processos e eu falo isso no plural porque eu sei que nessa sala a maioria das pessoas sente alguma coisa parecida, que eu sinto. E eu acho que o incêndio nos relembrou isso. E o que me impressionava nessas fotografias, tendo em vista as condições bem precárias que eu fiz, toda a carga emocional, é que, mesmo assim, elas reverberavam, essa rendia, havia cores, havia toda uma imantação de cores naquela cena negra. E ao observar essas fotos, eu olhava pinturas o tempo todo, eu via boia, elástica, kífer, atravessando essas imagens de uma maneira muito forte. Havia também, assim, a grandiosa beleza do traje, difícil de conceber, mas isso tudo me surpreendia muito porque era como assim, caramba, estava tudo pronto, eu não fiz nada, eu somente estive ali. Eu me senti como um clube que conecta uma coisa a outra, como uma coisa. Enfim, à medida que as boas notícias apareciam no jornal, nos dias posteriores, a recuperação da cena era possível, possibilidade de restauro de muitas obras, obras que foram achadas em marcas, e eu senti felizmente que essas minhas fotos foram, dia após dia, perdendo o caráter fúnebre, obscuro, e ganhando uma outra dimensão, de uma reconstrução fênix do Évora. E por isso, então, eu resolvi transformar esse material em um filme, uma homenagem muito pessoal minha ao Évora. E, assim, mais uma vez, a presença do Mário Grisoli nesse processo foi fundamental, e essa parceria virou uma coautoria, e fluiu com tal intensidade de comunicação, assim, puro olhar, um momento, novamente, uma sintonia de tempo, fluxos imensos. E é isso. É isso que eu vim a dizer. Obrigada. 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 Obrigada.